Oi galera do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês, né? Mas antes de tudo, se inscrevam no canal, ativem a notificação. E gente, no vídeo de hoje, deixa eu contar pra vocês. E a gente que foi comprar o frango, podem comprar por metade. Compramos o frango, compramos um lanche pra gente comer, né? Compramos o cheiro verde, né? E esquecemos que estava faltando limão, gente. E eu gosto de limpar o frango com limão. E eu falei lá, porque não comprou logo tudo onde nós está rolando? Não, tá rolando logo perto. Não, depois não compra. Não, mas eu não sabia que estava faltando limão. Porque se prevenia, né? Vinha lá, se houvesse limão, não via. Não é só comprar limão se prevenia, né? Nunca sei sabe como é que está de limão. Aí, gente, fomos comprar mistura, né? No meio veio, a gente comprou o frango, a gente está cortando. Na hora de cortar que eu fui procurar limão, cadê? Limão que tem, né? Só que já está passando no ponto. Aí, gente, olha a mosca aí. Aí, gente, olha, eu já estava guardando aqui a louça, olha, pra lavar, né? Guardando a louça seca pra lavar e sujas, né? Porém, já vão ter que parar pra ir lá na rua terminar de cortar e nós vamos, né? Quem? Hein? Você não vai lá na rua, minha senhora. Eu vou lá, enquanto eu lavo a louça pra adiantar aqui. Eu não? Não sei, tu que sabe. É porque aí nós comprávamos também aquelas outras coisas que ficou faltando, que nós tínhamos que ir lá depois comprar. Sabe, então, se tu quiser aproveitar a cana interrola do meu futebol mesmo, a gente vai. Pois é, uma viagem e compra tudo. Aí, tá, vai. Não, mas só você vem. Quarto que nem eu comprei esse frango comigo. Eu chamando ele pra ir. Ele, não, deixa primeiro acabar meu jogo. Eu pensei que a tia era acabado. Só foi o primeiro tempo. Não, não, não. Eu tava assistindo meu joguinho. O mídia da minha cor, a gente não pode faltar nada, né? Eu tava assistindo. Ai, gente, vamos registrar um pouco do nosso final de tarde, noite aqui pra vocês. Quando for daqui a pouco, vou preparar aqui um frangozinho cozinhado e registrar tudo pra vocês. Pois é, né, gente? Aí, o que era pra ser um limão, viram isso aqui, ó? Limão já foi até mexido, gente. Pra gente colocar no frango. Já foi colocado o frango ali de molho, né? Aí, gente, o que era pra ser só o frango, só o limão lá, foi comprada aqui a cenoura, né? Também a gente comprar só o limão, a cenoura e a batatinha, né? Lembrei que faltava o frango de louro também. Eu gosto de colocar no frango. Ali, ó, foi comprada batatinha. Aproveitamos, gente, que o arroz estava na promoção e a gente ia comprar semana que vem, né? Aproveitando que compramos hoje, olha. Oito quilos, né? Porque ainda tem arroz aqui, é só pra... Vamos deixar aqui, ó. Oito quilos desse arroz, só mesmo pra... Pra deixar, né, gente? Eu não gosto de deixar faltar, não. Assim, questão de comer esses mais grosso, arroz, feijão. Ó, compremos empanadas de frango, né? Quatro dessas. E pra vocês verem, né, gente? Tá aqui o resto do arroz, ó. Pra vocês verem, né? O que era pra ser só a compra do limão, da cenoura e de saque, se tornou de saque, olha. Mas pelo menos, né, gente? Não é besteira, né? A gente comprou coisas que a gente ia comprar, gente, semana que vem, né? Mas só que acabamos, na promoção, acabei eu comprando hoje, gente. Esse arroz aqui tá muito bom. Assim, eu não tenho muito fresco de arroz, não, né? Ceno parborizado, pra mim, são todos bons. Aí a gente comprou esse daqui, olha. E agora, gente, que eu já terminei de lavar toda a louça, né? Já está sujando mais, né? Agora estou preparando aqui o feijão, olha. Coloquei aqui, né? Vou já colocar, vou começar a temperar por enquanto. Só lavei e coloquei aqui dentro. Enquanto isso, a dengue está aqui, ó. Me ajudando, organizando a sala e escutando a musiquinha, né? De lei. Trabalha sem uso no prédio, né? Vai aqui, gente, organizar a sala e tá passando a vassoura, né? E, gente, agora o frango já foi limpado, guardado, né? Vai ser temperado de boa, uma parte tava com o meio, né? É, vou já cozinhar uma parte. Aí, gente, agora eu tô cuidando aqui da janta. Enquanto isso, a dengue, você me ajuda aqui, ó. Organizando a casa. Aí, gente, olha só. Tô ali cortando os temperos, né? Pra temperar o frango. E eu já tirei aqui, olha, a parte do chope. Ó. Comprei a bandejinha, gente, de cenoura já ralada, né? Só foi um e pouco. Aí eu aproveitei e pensei assim, ó. Porque, assim, depois de ralada, a gente guarda na geladeira, gente. Conserva, mas não é igual quando é ela inteira. Eu pensei, vou levar logo pra mim e pro chope. Aí, ó. Uns pedacinhos aqui também de coentro, né? Coentros por aqui. Folha de... De maracujá. E o chope aqui, ó. Comendo sua cenoura ralada. Pense como gosta. E aqui, gente, foi que eu separei pra colocar no frango, né? Os temperos da carne já estão aqui cortados. O frango já tá aqui separado. O feijão tá ali no fogo, né? E é cuidar, gente, agora na mistura. Ainda bem que o arroz já tá no ponto, né? Preocupação era só feijão e mistura. E, gente, por aqui os temperos já estão no fogo, né? Olha só. Coloquei bastante tempero, gente. Porque hoje eu quero que o frango fique cozinhado praticamente só neles mesmo. Vou colocar bem pouquinho a água. E, gente, é pra ficar uma delícia. Só não vai ficar melhor que eu... Assim, fica mais gostoso quando a cenoura tá bem triturada. Quando eu já comprei ela ralada, né? Eu coloquei ralada mesmo. Mas tudo é gostoso. E, gente, minha comida já está aqui no prato. Ó, o resultado do frango foi esse. Esses pedaços assim de coisa, gente, é cenoura, tá? Ó, batatinha foi cozinhada praticamente só no tempero. Coloquei água, mas foi bem pouquinho. Vai, Danilson. Batatinha quando o mar se esparrava, foi no chão. Você não vai chutar, não. Vai, Danilson, gente, já está aqui, ó, botando sua comida, né? Seu pratinho bem pequenininho. E, gente, eu ia pegar o celular aqui pra gravar, né? Me lembrei. Me lembrei. Eu vi um comentário, uma pessoa falando que a gente é tão mão de vaca que a gente não compra nada. A coisa que nós sabemos comprar é só arroz, feijão e osso pra colocar dentro da carne. Mas essa pessoa, a Maria, deve ser muito mal amada, né? Gente. Comenta cada coisa. Gente, o tanto de coisa que a gente tem aqui. O tanto de conquista que a gente já teve. O tanto de conquistas que virão pela frente. É, pra só a gente falar besteira dessa. Gente, o que a gente... Não é porque a gente compra uma coisa que a gente trabalha com internet que tem que mostrar tudo. Tem muita coisa que a gente compra. A gente sai pra se divertir. A gente sai pra festa. A gente sai pra pizzaria. A gente sai pra vários lugares, gente. Que vocês nem sonham. Que vocês... Só isso aqui tudo é gravado. Nem tudo é gravado. Aí, gente... A gente grava o básico pra vocês. Não é porque... Não é porque a gente trabalha com internet que a gente mostra tudo, não. O Edêncio tá aqui, todo animado. Só porque tem umas latas batendo pra ali. É com fome. Não é... Não é de obra. Ai, mamã. A comida tá aí. Como? Tá esperando o quê? É que toda a pessoa não vai pegar. Falta um prato. Falta uma colher. Falta... Trava uma coisa pra colocar os ossos também. Pô, o Edêncio, gente. Que deu uma briga aqui de cachorro. E ele correu pro lado de fora pra ver. É porque, gente... A gente terminou de jantar, né? E sobrou os ossos do frango, né? Aí foi colocado aqui, ó. Pros cachorros comer. A pô, o chão foi comer. Esse daí não deixou pra ralhar. Só que, gente, que assim... Junta... Às vezes... Tipo, é pra vários cachorros, né? Mas só que eles não se unem, ó. E o cachorro já vai lá embaixo. Não sei se dá pra ver. Ó, lá na frente. Eles não se unem. Aí ficou só pra esse, olha. Eu tava vendo. Mas essa lua tá bonita, né, gente? É porque não dá pra ver direito. Não vai focar, né? Ela sai de trás do morro. É bonitinho. Mas vocês que entendem essas coisas de lua. Entendem tudo direito. O que que faz, gente? Vocês tiram fotos. Tiram algum fotógrafo. O que que faz pra tirar foto bonita da lua, né? Não sei lá, né? Porque com câmera fotográfica... É, faz mais. Toda câmera fotográfica tira bem. Agora eu quero ver como é que tem gente que tira pelo celular. É, o que faz é que a gente tenta tirar uma foto bonita da lua por iPhone, por Android, por tudo enquanto, e a gente não consegue. Só que a gente já tá com um plano em mente pro que fazer, né? Eu acho que a gente tá desconfiando, gente. Como é que o pessoal tira foto da lua? Se der certo, nós vamos mostrar pro pessoal, não vamos? A gente tá conseguindo comprar uma bocheia que dá pra tirar bem direitinho da foto da lua ou não, né? É. É o que a gente acha. Que o pessoal tira foto da lua, tira de um jeito, gente. Que a gente vai testar. Se der certo, a gente vai mostrar pra vocês. Ensinar vocês a tirar foto da lua também. Tá aí aqui fora, tá um vento tão bonzinho. Ai, ai, mas a gente só veio por causa da briga de um cachorro. E, gente, esse é um pouco do nosso final de tarde, início de noite pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo vídeo. Agora eu vou tomar um ventinho, né? Opa, daqui a pouco eu assisti na televisão. Dormi.